Opa, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Diogo, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Diogo Desenha. No vídeo de hoje eu vou estar ensinando como desenhar passo a passo a sarada do Naruto, tá? Em versão Shib. Se quiser ver mais vídeos assim como esse, aqui em cima tá rolando um cardzinho, tá? Com uma playlist completa de vários desenhos do Naruto em versão Shib. Tudo, tudo, como desenhar passo a passo, ok? Vamos começar aqui, eu vou pegar esse lápis aqui, que é um lápis HB2 na MAPED, tá? Vou usar também uma canetinha Nankin da Unipin Fine Line .08 e vou usar também uma borrachinha preta e um apontador, ok? Sem mais enrolação, então pessoal, deixe seu like aqui embaixo e vem pro vídeo. Vamos lá então, pessoal, começar o desenho aqui, tá? Desenho bem básico, bem simples, né? Por ser um desenho Shib, tá? Como eu falo no vídeo aqui, né? Cabeça grande, corpo pequeno, ok? Primeiro então o círculo aqui. Um círculo bem grande, tá? Fez esse círculo grande aqui, pessoal, vamos fazer agora uma linha no lado de cá, ó. Vai dividir o rosto dela, tá? Como ela está olhando um pouquinho de lado, ele vai ficar um pouquinho pro lado de cá, ó. Meio assim, encurvado, tá bom? Mais uma linha pra cá, ó. Vai fazer mais a parte dos olhos, né? E uma linha aqui também, ó. Vai ficar dentro dos olhos dela, vai ficar aqui. Quer dizer, os olhos dela vão ficar aqui dentro, né? Aqui a gente vai fazer uma linha pro lado de cá, ó. E uma linha aqui também, tá? Que é a parte do óculos ali, né? Feito isso então, vamos puxar agora o óculos lá pra cima, ó. Mais pra cá. Marquemos mais uma linha pra cá, ó. Vai chegar aqui assim mais ou menos. Aqui a gente vai puxar uma linha pra cá também, ó. Até encostar aqui, ó. Beleza? Mesma coisa no outro lado, tá, pessoal? Puxamos uma linha aqui. Esse lado de cá é um pouquinho menor que esse por conta da perspectiva, ó. Pode vir aqui, ó. Puxa pra cá. Vai terminar aqui, porque aqui vai ter o cabelo depois que vem aqui de cima, ó. Assim, desta forma aqui. E vai encaixar aqui, ó. Essa parte de cá do óculos não vai aparecer, ok? Vou fazer uma nova linha aqui de novo pra completar o óculos aqui. Arredondamos aqui o cantinho, ó. E traz pra cá. Mesma coisa no outro lado também, ó. Vamos arredondar o cantinho de cá. Vamos encaixar aqui. Assim, beleza? Feito isso, então, vamos fazer agora a parte dos olhos aqui, ok? Primeira parte aqui vai ser assim. Puxamos uma linha pra cá primeiro. Até aqui, assim, mais ou menos. Aqui a gente vai encaixar, ó. Como se fosse um V. A gente vai fortalecer um pouquinho mais a parte do lápis aqui. E vamos encaixar aqui, ó. Depois disso, puxamos uma linha aqui embaixo, ó. Agora vamos fazer um círculo um pouco oval, assim, ó. Pegar a parte dos olhos dela aqui, ó. Assim. Aqui a gente vai fazer um pontinho branco aqui, tá? Um outro pontinho branco aqui também. E aqui a gente vai fazer a partezinha do olho, que é a parte preta, ó. Vai ficar aqui assim, ok? Mesma coisa no outro lado, tá bom? Aqui a gente puxa a samanceira dela pra cá. Samanceira não, na verdade é o olho, né? Aqui, ó. Puxa pra cá. Agora, deixamos já uma espelinha aqui, ó. Que é a parte do triangulozinho aqui, que a gente fez naquela hora. Vamos ver, né? Que a gente fez naquela hora. Assim. Aqui a gente vai fazer agora aqui embaixo, ó. Vou fazer a linha aqui. Puxamos agora o círculo oval aqui dentro. Mesma coisa do outro lado. Puxamos um quadradinho branco aqui. Um circulozinho branco aqui. E aqui a gente faz a partezinha preta, ó. Tá vendo? Até aí tudo bem, né? Bem básico e bem simples, né? Depois disso, pessoal, puxamos uma linha aqui, ó. Pra cá. Mais uma linha aqui também, ó. Que é a parte da sobrancelha, tá? Aqui a mesma coisa. Puxamos uma linha lá pra cima também, ó. Mais uma aqui. Ok? Agora vamos cruzar uma linha aqui em cima, ó. Que é a parte da bandana, tá? Vamos encaixar a sobrancelha aqui agora. Encaixar a outra aqui também. Ok? Feita a parte dos olhos aqui então, né? Vamos fazer agora uma linha pra cá, ó. Uma linha pra cá também. Terminando a parte do óculos. Do óculos, né? Do óculos. Puxamos mais uma linha aqui. Fazer a parte do cabelinho. Vai sair aqui embaixo, ó. Aqui a gente vai fechar com a parte da orelha aqui, ó. Onde começa a orelha é onde termina o óculos ali também. Bem fácil, né? Puxa pra cá a orelhinha, ó. Fecha aqui. E agora vamos fazer o contorno do rosto dela, tá? Puxa uma linha pra cá. Vai arredondando bem redondo mesmo, tá? Assim, ó. Vamos completar com o rosto dela aqui, ó. A parte de cá a gente vai passar um pouquinho do rosto aqui, ó. Aqui no óculos e encaixa aqui, ó. Beleza. Puxamos uma linha aqui no meio agora. Fazer a parte da boca, ó. Assim. E aqui a gente faz uma linha pra cá, ó. E outra linha pra cá. E a parte da orelha tá pronta também, né? Feito isso então, puxamos uma linha aqui pra cima agora. Aqui tem a bandana aqui em cima, lembrando, né? Nessa linha de cá. A linha vai tá aqui acima, mais ou menos aqui. A gente vai fazer só uma voltinha, ó. Vamos encaixar lá agora o restinho da bandana aqui pra cima, ó. Encaixar aqui no cabelo, ó. Aqui é onde inicia o cabelo, é onde termina a bandana ali dela, né? Feito isso então, pessoal. Vamos fazer agora a parte aqui do símbolo ali da... Símbolo da folha, eu acho que é, né? Isso, né? Aqui em cima, ó. Um quadradinho primeiro. Fechamos pra cá. Vamos fazer aqui, ó. Três circulozinhos, ó. Quase circulozinhos, né? Aqui. Vamos fazer agora aqui um circulozinho aqui, ó. Assim, tá? Fechamos uma linha pra cá, ó. A gente faz tipo um redemoinho aqui, ó. Assim. Fecha aqui. E puxamos só uma pontinha pra lá. Ok. Fechou aí, né? Aqui, ó. Na parte de cá, a gente puxa a parte do cabelo restante ali, ó. Puxa pra cá. Vem arredondando até chegar aqui assim, mais ou menos, ó. Chegamos aqui. A gente vai trazendo já pra cá o cabelo, ó. Vamos encaixá-lo. A encaixada é aqui, ó. Mais ou menos aqui assim, mais ou menos. Aqui encaixa o cabelo. E a parte do rosto aí, ó. Já tá prontinha, pessoal. Bem fácil, né? Então fizemos a parte do rosto aí já da nossa querida sarada, né? Vou deixar um detalhezinho lá no olho aqui, ó. Uma linha pra cá. Outra linha pra cá. Uma linha aqui. E outra linha aqui também, ó. Feito isso, então. Agora vamos fazer a parte do restinho do corpo dela aqui. Preciso o restinho do cabelo também, tá? Vamos fazer a parte do corpo primeiro, então. O corpo foi bem fácil. Puxamos uma linha pra cá, ó. Como se fosse uma salsicha mesmo assim, ó. Só assim, desta forma, tá? Vamos fazer aqui agora. Puxamos uma linha aqui. Assim. Uma outra linha aqui também, ó. Encaixamos aqui, tá? A parte do indicar a gente não vai usar depois. Vamos apagar, né? Aqui a gente faz uma nova linha de novo, ó. Ok? Fazer só a mesma coisa que a gente fez naquela hora aqui, ó. Puxar a linha pra cá. E aqui, ó. Puxamos pra cá um pouquinho. Vamos encaixá-la. Lá em cima agora, ó. Mesma coisa aqui também. Puxa pra cá. Vamos encaixar lá em cima. Aqui a gente faz só uma voltinha pra cá. Entra a parte do bracinho ali, né? Uma linha pra cá também. Outra linha pra cá. E aqui a gente faz um pingentezinho aqui do fecho, ó. Tipo um triângulozinho, tá? Puxamos uma linha aqui também, ó. Vai encaixar aqui, ó. Mais uma outra linha. E vai encaixar aqui também. Ok? Aqui na parte do braço, pessoal, a gente puxa uma linha aqui, ó. Tá? E só vai envergar pra cá essa linha, ó. Assim, tá? E aqui nós vamos fazer uma curvadinha aqui, ó. E aqui a gente faz só a partezinha aqui do braço dela. Que isso aqui é tipo uma luvinha que ela usa, né? Então, é isso aí, ó. Primeiro braço já está pronto, né? Esse primeiro braço pronto aqui. Vamos fazer só o segundo braço pra gente poder fazer a parte do cabelo restante ali, tá? Puxar mais o bracinho pra cá agora, ó. Aqui. Vamos fazer essa linha pra cá, tá? Deixa mais a perinha aqui. Faz só uma voltinha pra cá, ó. Deixa aí e espera por enquanto. Fazer assim. Puxa pra cá. Mais uma linha aqui, ó. E aqui a gente puxa essa linha lá pra cima. Beleza? Aqui a gente vai fazer só uma voltinha, né? E aqui a gente vai encaixar o bracinho dela aqui, ó. Vou fazer a parte do cabelo primeiro então agora, ó. Puxamos uma linha daqui, que vai vir aqui de cima, ó. Aqui assim. A gente vai trazer até aqui assim essa linha. Vamos encaixar aqui, ó. Mais uma voltinha pra cá, tá? Aqui a mesma coisa. Puxamos uma linha aqui. Essa linha vem até aqui assim. Faz só uma linha pra lá. Mais outra linha pra cá. E mais uma última linha. Vai vir até aqui assim quase perto do braço aqui, ó. Ok? Fechou aí então a parte do cabelo dela, tá? Vamos fazer a restante da parte do corpo agora, né? A parte do corpo restante é assim, então, pessoal. Puxamos uma linha, ó. Que vai vir aqui. Outra linha vai vir daqui. Aqui de cima a gente não apagou aquela hora. Vou até apagar agora pra vocês verem melhor, ó. A gente não pôs o esbocinho aquela hora, né? A gente apaga essa parte de cá. Aqui assim vai vir a parte da mãozinha dela, ó. Que faz só uma voltinha pra cá assim. E faz um, dois e três aqui, tá? Que é os dedinhos, né? Encaixamos a parte de cá de novo. Na linha de cá a gente puxa a perninha dela pra cá agora. Assim. E aqui a gente puxa a perninha daqui de cima também, ó. Beleza? O que nós vamos fazer agora aqui, pessoal? Aqui a gente faz a parte do calçãozinho, ó. Puxa uma linha pra cá. Mais outra linha aqui também, ó. Só uma forçadinha mais aqui. Aqui um pouquinho mais de volume, assim, ó. Beleza? Puxamos agora uma linha aqui. Uma linha aqui. Mais uma linhazinha pequena. E outra linhazinha pequena aqui também. Depois disso puxamos mais uma linha aqui embaixo também, ó. Que é a parte das meias, tá? Deixa um pouquinho de volume também aqui assim, ó. Desta forma, tá? E aqui vamos encaixar agora a parte do pezinho. Só fecha aqui primeiro. E fecha aqui também. Pezinha como, então, pessoal? Pezinha assim, ó. Puxamos uma linha pra cá, ó. Encurvamos essa linha assim, tá? A gente faz uma linha aqui em cima. Pega mais uma linha aqui pra baixo. E aqui a gente faz só uma voltinha pra cá, ó. Ok? De cá é um pouquinho diferente. Fiz uma linha aqui. Traz a linha pra cá, ó. E encaixa até aqui assim, mais ou menos. Mais uma outra linha aqui, ó. Assim descendo, tá? Mais uma outra linha pra cá. E aqui a gente fecha também, ó. Beleza? Fechou, então, o desenho, tá, pessoal? Agora eu vou estar usando a canetinha Nankin, tá? Vou fazer todinho o contorno do desenho, tá bom? Pra isso eu vou acelerar um pouquinho o vídeo, tá? Então eu já volto. Essa é a hora de vocês darem um like e compartilharem o vídeo, tá bom? Então é isso aí. E aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Não esquece, se você gostou do desenho, deixa aquele like, tá bom? E também não esquece de compartilhar. Porque compartilhando, você tá me ajudando bastante, tá bom? É bem fácil, bem simples, não custa nada de graça. Clica aqui embaixo em compartilhar. E compartilha no seu WhatsApp, Facebook, Instagram. Onde você conseguir compartilhar, vai me ajudando bastante, tá bom? Um forte abraço a todos vocês. Não esquece de se inscrever no canal. E também não esquece de comentar aqui embaixo o próximo desenho. Ah, esqueci de fazer um negócio aqui, peraí. Esqueci aqui. Agora sim. Não esquece também de comentar aqui embaixo qual o próximo desenho que você quer ver aqui no canal que eu faço pra você, ok? Tira uma foto do seu desenho também. Clica no Instagram, que é o primeiro link aqui embaixo. Me segue no Instagram e manda foto pro Direct ou marca na foto pra me ver o desenho de vocês, tá bom? Um forte abraço e até o próximo vídeo. Fui. Fui. Fui.